Ei, pessoal, isso é roubo, viu? Isso é roubo, isso é furto, isso é coisa de gente safada. Até pela logomarca, ainda é do outro governo. É uma insistência da bolestra de roubar o povo, não é, rapaz? Olha pra aqui. É uma insistência da bolestra de roubar o povo. Tá fazendo falta, tá fazendo falta, falta de você. Vamos cantar? Tá fazendo falta, tá fazendo falta, tá fazendo falta. Não tem mais nenhuma copinha pra ganhar dinheiro, nem uma Olimpíada bacana, não é não? Tá fazendo... Olha, quer conhecer o homem, mexa no bolso, mexa no bolso. Mexeu no bolso, é quando você vê alguém que tá aí. Cadê o que nós? O bolso. Ninguém sabe da mão de ninguém, que agora ninguém pega da mão de ninguém, né? Agora ninguém pega da mão de ninguém. É que tirou a chupeta, é que tirou o dinheiro. Pode ser que escreva o que eu tô dizendo. Tudo aperreado, doido, sem dinheiro, aperreado. Trabalhou 16, 20 anos pro governo, participou dos esquemas e agora tá chorando. E não aceita. Lógico, eu também ficaria bravo, acaba de tirar meu dinheiro.